Lembrando que você tem mais quatro dias apenas para adquirir aí o curso do zero ao milhão no YouTube. Eu quero aí que tenhamos centenas de Tiago Zuzes, chegando a um, dois, três, cinco, dez bilhões de visualizações e atazanando a extrema-direita, em que cada um, no seu ramo aí, consiga muito sucesso. Inclusive, quem fizer aí num ramo que não seja política, podendo ter patrocinadores, vai ganhar mais aí do que o Estadão diz que eu ganho. O Estadão diz que eu ganho meio milhão de reais por mês, não ganho. Mas quem fizer aí o curso e estiver aí num ramo que tenha bons patrocinadores, ó, vou falar, pode ganhar até bem mais que isso, viu? Então, faça aí o curso, pode parcelar em doze vezes, viu? Tá o link no código QR ou aqui embaixo na descrição. Agora vamos falar aqui do desespero do Bolsonaro, porque ele foi avisado aí, via imprensa e via aliados, de descarte. Tá sendo descartado completamente o Bolsonaro. Quem é plantonista já tá sabendo faz algumas semanas. Eu falei aqui, no meio de alguns vídeos, o seguinte, olha, tem um plano aí sendo costurado por mercado financeiro, cúpula aí dos veículos de imprensa. Lembremos, esses veículos de imprensa são financiados pelo mercado financeiro, que pagam anúncios muito acima do valor de mercado pra eles, tá? E aí eles controlam as linhas editoriais. E pelo Campos Neto. Então, esses aí se reuniram todos, Campos Neto, banqueiros, cúpula aí de alguns veículos de imprensa e Tarcísio de Freitas. Foram duas reuniões distintas. Uma delas foi mais fechada no Palácio dos Bandeirantes e uma foi uma reunião pra 60 pessoas. Que é ali pra todos eles conversarem entre si e traçarem aí o plano que querem. E aí eles decidiram o seguinte, não é decidido, nossa, está decidido, votado em assembleia. Não. Mas o que as conversas dizem aí, que saíram em fontes da imprensa, é que eles pretendem fazer um bolsonarismo sem Bolsonaro. Por que sem Bolsonaro? Porque os planos do Bolsonaro eram negativos na visão dos caciques do mercado financeiro. Esses bilionários veem que o golpismo do Bolsonaro era um tipo de golpismo que era ruim pros negócios deles. Por isso mesmo é que eles apoiaram a frente ampla contra o Bolsonaro. A gente não pode dizer que em 2022 o Lula não teve, mesmo que seja um apoio velado, mas que o Lula não teve apoio do mercado financeiro, de Rede Globo, de boa parte aí da imprensa comercial e tudo mais. A gente não pode dizer, olha, eles estavam contra o PT como estavam em 2018, em 2014, em 2010, em 2006, em 2002. Não podemos dizer isso. Porque realmente não estavam contra. Esse apoio já era. Acabou. Eles estão agora 100% contra. É só ver aí que eu estou sendo aí achincalhado por Estadão, Globo, imprensa, porque eu sou o maior dos comunicadores. Outros já começaram a ser achincalhados. Alguns que até se deslumbram com a Rede Globo e tudo mais. Olha, estou falando com a Rede Globo. Todos felizes assim. Perceberam aí, olha, é pancada mesmo. Pancada que virá para cima agora de todo mundo que esteja contra esse plano aí. E o plano de Tarcísio, de bolsonarismo sem Bolsonaro, envolve o quê? Um, Tarcísio em 2026. Dois, Tarcísio em 2026 com amplo e restrito apoio da família Bolsonaro. Como esse apoio viria? Esse apoio viria com um deles, ou mais de um deles, presos. E aí eles seriam obrigados a apoiar o Tarcísio, porque o Tarcísio vai dar um indulto para eles em 2027. Esse é o primeiro plano. Quer dizer que eles traçaram, votaram, vai ser assim, assim, assim? Não. As coisas mudam no meio do caminho. Pode ser que daqui uma semana, daqui um dia, ou daqui um mês, um ano, eles falem, olha, talvez o plano não seja o Tarcísio, vamos colocar outro candidato aqui. Talvez eles falem, olha, a gente talvez aqui não tenha tantas prisões e tudo mais. Eles não podem comandar, controlar quem vai ser preso, quem vai deixar de ser preso. Mas eles podem controlar via imprensa o termômetro da opinião pública. Se a imprensa passa a fazer bomba atrás de bomba contra o Bolsonaro, a pressão para a prisão dele aumenta muito. E aí facilita muito o trabalho do Supremo Tribunal Federal em prendê-lo. Se a imprensa passa a tentar igualar influenciadores de esquerda, que estão atacando o Bolsonaro e mostrando os crimes do Bolsonaro, aos criminosos de extrema direita, que estavam pregando anti-vacina, pregando anti-isolamento social e pregando principalmente golpe de Estado, golpe armado, pregando invadir o STF, pregando ali até a morte de ministros do STF. Se a mídia tenta igualar essas duas coisas, a mídia está fazendo o quê? Está tentando acabar com o clima de prisão do Bolsonaro. Dizendo, olha, é tudo igual. Se prender um, tem que prender o outro também. A mídia pode fazer os dois e, ao mesmo tempo, pedir a prisão do Bolsonaro? Pode. Porque a mídia pode falar, o Bolsonaro e seus influenciadores pediam um golpe. Tem que ser preso mesmo. Mas aqui, olha, na esquerda. Também tem que prender eles aqui. Para quê? Para abrir caminho para o tarcisismo. Ou para quem quer que venha aí. Para continuar aí com o plano de bolsonarismo sem o Bolsonaro. Saíram algumas matérias aí nesse final de semana. Nem estou falando das matérias aí acusando a mim e a outros aí de esquerda de fazer parte de gabinete, de coisa assim que é mentira. Estou falando aí de matérias que mostram o seguinte. Que no bolsonarismo tem um descontentamento geral pela articulação que o Tarcísio de Freitas está fazendo com o Alexandre de Moraes. Eles acreditam, pô, o Alexandre vai prender o Bolsonaro já já. Vai prender o Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal já avisou que tem provas para prender o Carlos Bolsonaro. E o Tarcísio está lá amiguinho dele. O cara que é amigo do meio inimigo. O Tarcísio diz que isso é para ajudar o Bolsonaro e tudo mais. Só que ninguém é otário. Ainda mais o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, que tem paranoia. Eles têm ali uma síndrome que eles acham que todo mundo está contra eles, que todo mundo é traidor. Até é justificável, né? O tanto de traição que eles já sofreram. Pois bem, vem mais uma aí. Essa vem a galope, viu? Tá, aí eles estão assim, nessa aí. Não estão de otários. Ah, é para beneficiar o Bolsonaro. Aham, vamos ver, vamos ver. Então, está naquela. Pois bem, enquanto isso, o Malafaia já foi para cima do Tarcísio. O Malafaia já falou que o Tarcísio é traidor e tudo mais. Falou que o Tarcísio tentou ligar para ele e ele não atendeu. O Malafaia que está juntinho do Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado e no risco de ser preso. Lembremos, tem vídeo, já mostrei aqui o vídeo. Não vou ficar repetindo toda vez. Mas já mostrei vídeo do Malafaia aqui, dizendo que, numa entrevista, que ele já está preparado psicologicamente e fisicamente para ser preso. O cara que se prepara para a prisão cometeu crime. Se não cometer crime, você não fica preparado para a prisão. O Malafaia já está preparado para ser preso. Então, o Malafaia sabe que cometeu crime e ele está ali, juntinho do Bolsonaro, nessa aí, com o dele na reta. Então, o Malafaia começou a atirar contra o Tarcísio. Tem aquela. Se o Malafaia que está junto com o Bolsonaro começa a atirar contra o Tarcísio. Os filhos do Bolsonaro começam a apontar gente do Tarcísio. Carlos, eu mostrei aqui outro dia. Também começou a apontar aí o Tarcísio como traidor. Teve um evento, faz duas semanas, em que o Bolsonaro foi vaiado. E aí, o Carlos Bolsonaro foi no Instagram dizer que a culpa daquilo era do Tarcísio. Ele não citou nomes. Mas todo mundo entendeu que era a culpa do Tarcísio. Porque o Tarcísio escolheu ali, para subir no palanque com o Bolsonaro, um cara que ninguém gostava. Um cara que já teve ligações com o PT. Tarcísio, também na semana passada, elogiou a presidenta Dilma Rousseff. Lembremos, a Dilma, elogiar a Dilma para o bolsonarismo é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque eles acreditam que a Dilma era terrorista. Eles acreditam. Saiu fake news na capa da Folha, que era uma ficha fake. Obviamente, a ditadura faz essas coisas fake. Dizendo que a Dilma era terrorista. A Folha disseminou essa fake news. Aí não tem agência de checagem para colocar a Folha como um veículo que não se pode acreditar. Tem? Não tem. Aí não tem matéria no Globo falando do gabinete do ódio da Folha. Tem? Não tem. Porque é o mesmo gabinete do ódio de toda a imprensa. Aí o que acontece? Os bolsonaristas acham, primeiro, a Dilma era terrorista. Segundo, a Dilma é mulher, é não sei o quê. Acham que ela... Ficaram naquelas fake news achando que ela era burra. Terceiro, a Dilma saiu da presidência com apenas 8% de aprovação. A Dilma saiu com aí uma rejeição enorme quando teve o golpe. Essa rejeição foi plantada por toda a imprensa por muitos anos e nas redes sociais ali pelo próprio bolsonarismo. Então eles odeiam muito a Dilma, porque até o Lula, eles odiavam muito o Lula, ainda odeiam, mas o Lula saiu da presidência com 87% de aprovação. A Dilma saiu com quase ninguém apoiando ela. Eu sou um daqueles 8%. Mas muita gente, até dos que hoje acompanham o Plantão Brasil, em 2016, estavam sendo aí enganados pela imprensa. E a imprensa enganava todo mundo mesmo. E era aquele consórcio de imprensa, não tinha o Tiago aqui, não tinham outros aqui pra desmentir a imprensa como tem hoje. Por isso que eles querem acabar com a gente, pra poder mentir sobre o Lula a mesma coisa. E aí não vai ter ninguém pra defender. É isso que eles querem, tá? Aí o que acontece? Os bolsonaristas... Pô, peraí, esse cara tá elogiando a Dilma? A Dilma? Lembremos que o Tarcísio fez parte do governo Dilma, tá? Então, ele elogiou a Dilma, que foi chefe dele. Pô, esse cara aí tá articulando com o Kassab, que o Bolsonaro odeia, com o Alexandre de Moraes, e agora elogiando a Dilma Rousseff. Esse cara é traidor dos piores. Só que lá no bolsonarismo também tá tendo uma briga. Por quê? Porque faz duas semanas começou a tramitar no Senado um projeto que quer legalizar bingos e cassinos. O Malafaia fez um vídeo detonando, falando que o senador que votar a favor disso, ele vai expor pra que nenhum fiel da igreja do Malafaia jamais vote nesse senador, porque os bingos e cassinos acabam com a vida da população. O Malafaia é a favor de armas, defende aí, se alguém aí fizer alguma coisa com uma menininha, quem tem que ser punida é a menininha, e não o abusador. O Malafaia é a favor de tudo, do ruim e do pior. Mas o que ferra a população são bingos e cassinos? Ele tá com medo, porque bingos e cassinos são usados pra lavagem de dinheiro. E igrejas evangélicas também. Não tô dizendo que as do Malafaia são usadas. Mas, se tiver bingo e cassino, vai ser muito fácil lavar dinheiro com bingo e cassino, como sempre foi. E hoje é muito fácil lavar dinheiro com igreja evangélica, que nem paga imposto. Mas ninguém quer concorrência, né? Então, o Malafaia tá bravo com isso. Só que tem uma coisa que o Malafaia não citou. O projeto é do Flávio Bolsonaro. Tem o nome do Flávio? Não, porque ele não é otário, mas é de um aliado dele. E quem foi aos Estados Unidos conversar com donos de resorts, com donos de bingos e donos de cassino, foi o Flávio Bolsonaro. Esse projeto é um projeto irmão do projeto que privatiza praias no Brasil. Por quê? Porque eles querem privatizar praias pra fazer resorts, e nesses resorts terão cassinos. É isso que eles querem. Cassino é só pros brasileiros perderem seu dinheiro? Não. Brasileiros ricos, né, que vão ter dinheiro aí pra ir pra resort, mas pros estrangeiros. Os estrangeiros chegam num país que tem cassino e gastam muita grana. estrangeiro, aí americano adora cassino, europeu adora cassino, aí esses milionários aí adoram cassino, adoram perder muita grana em cassino. E aí o que acontece? Eles querem isso. Não deu privatizar a praia? Eles param por enquanto, mas vamos na outra parte ali. O Malafaia fez outro vídeo neste sábado, sábado à noite aí, todo mundo vivendo. Eu só vi do Malafaia, estava com a câmera, assim, do seu celular, ou GoPro, se a câmera ele usa, olhando pra câmera. ameaçando os senadores, dizendo que os senadores que votarem aí a favor disso numa comissão do Senado, ele vai fazer campanha contra. De novo, eu não citou o Flávio. Mas você vê que já começa a ter rusgas, começa aí a ter rachaduras, entre aí o Bolsonaro e o Malafaia. O Malafaia tá com o Bolsonaro ali pra atacar quem se ali é o Alexandre de Moraes, a Dilma, aí a gente que o Bolsonaro não gosta, né? Se eles estão juntos. Por quê? Porque eles veem aí o descarte do Bolsonaro por um bolsonarismo sem o Bolsonaro. Pior que sem o Bolsonaro. Porque uma coisa é falar, ô Bolsonaro, você tá descartado? Vamos aqui, é só Tarcísio aqui com esse pessoal. Bolsonaro, fica fazendo as suas coisas aí. Isso é uma coisa. Outra coisa é, Bolsonaro, você tá descartado, você vai ser preso. Bolsonaro não cometeu muito de crime? Então, vai ser preso. Você tá descartado, a justiça vai atrás de você. E aí, se você quiser ser solto, ajuda aqui o nosso plano, que a gente faz aí um indulto pra você se der tudo certo. É isso. Pro Bolsonaro isso não interessa nem um pouco, nem pros filhos do Bolsonaro. Então tá aí, pro Malafaia isso também não interessa. Então eles estão em algumas lutas juntos, mas em outras estão já aí tendo uma rachadura entre eles. Tem uma coisa, quando o barco começa mesmo a afundar, que o barco tá afundando, primeiro pulam os ratos. Aí depois vai pulando todo mundo. Todo mundo vai pulando. Só fica ali no final, vai ficar só, como aí dizem nos naufrágios, fica o capitão sozinho. Nesse caso, já sabemos quem é o capitão desse barco que tá afundando, que é o barco do bolsonarismo. Tem uma coisa. O bolsonarismo já tem candidato pra 2026. Vem cá, que eu vou te falar. E eu falo antes, tá? Eu falo sempre muito antes de acontecer. Se chama Pablo Marçal. Ah, Thiago, mas ele é candidato a prefeito de São Paulo. Ele é candidato à presidência em 2026, com o apoio do Bolsonaro, se o Bolsonaro não estiver inelegível. Anota, anota. Pablo Marçal. E o Pablo Marçal tem uma chance enorme de desbancar Tarcísio com o apoio de Globo e todo mundo, tá? Ele não vai ter esse apoio aí. Então o Bolsonaro já está na frente de todo mundo. Isso tá acontecendo. E eu fico pasmo, como nem na esquerda e nem na direita neoliberal, esse pessoal que toma decisões é isso. Eu fico pasmo, pasmo. Se o pessoal que faz a estratégia aí do governo Lula assistisse o Plantão Brasil, nossa, eu acho que o governo Lula já estaria aí uns 10 passos na frente da oposição. O que eu falo? Eu falo bem antes. Pablo Marçal é candidato do Bolsonaro em 2026 e, ó, se o Tarcísio continuar nessa movimentação que ele tá fazendo, o que vai acontecer com o Tarcísio é o seguinte. A não ser que ele consiga enquadrar muito bem o Bolsonaro, que eu acho difícil. O que vai acontecer é o seguinte. Pablo Marçal vai ter mais votos que o Tarcísio, tá? Bem mais. Mas muito mais. Digo mais. Acabar que o Tarcísio não vai nem ser candidato. Ele vai ser candidato à reeleição, porque ele vai ver que ele não vai ter chance. É isso aí o que tá plantando o Tarcísio e que ele fica ali com gente que é contra o Bolsonaro e que o Bolsonaro não gosta. O Tarcísio não entendeu que ele depende 100% do bolsonarismo. Ele acha que ele depende 80% do bolsonarismo e que os outros 20 ele costura por aqui e por ali. É aquela. Pra ganhar a eleição ele precisa de 51% dos votos. Ele não precisa da parte que ele tem. Ele precisa de muito mais. Pra ele chegar a 51% dos votos, em um segundo turno, obviamente, ou num primeiro, tem que ter 51%. 50 mais 1, né? No caso. Pra ele ter isso, ele precisa de todos os votos, de todos os bolsonaristas. Ele não pode pegar só parte dos votos dos bolsonaristas. Se ficar dividido, ele não ganha. E se ele tiver pra não ganhar, ele não vai valer a pena pra ele se renunciar do cargo de governador de São Paulo seis meses antes e aí ele concorrer à presidência sem saber se vai ganhar. Ele tem que estar muito bem na pesquisa e Lula tem que estar muito queimado perante a população. A parte com o Campos Neto, o Tarcísio já articulou, mas o Tribunal de Contas da União abriu agora uma investigação, tá abrindo uma investigação contra o Campos Neto. Então o Lula vai frear essa parte aí que é tirar 800 bilhões por ano de taxa de juros e ferrar a economia que é o que o Campos Neto tá fazendo pra ajudar o Tarcísio. A parte de imprensa atacando os influenciadores de esquerda já foi bem articulada ali na reunião do Gabinete do Ódio do Tarcísio que envolvia a cúpula da Rede Globo, Luciano Huck, que é parte hoje da cúpula da Rede Globo, Campos Neto e banqueiros que são os financiadores aí desses veículos, é quem dá grana e paga o salário desses jornalistas criminosos aí bolsonaristas que acusam a mim e a outros influenciadores. Isso aí ele articulou? Articulou. Só que a parte de ganhar voto, ganhar voto pra ganhar a eleição, o Tarcísio não tem sozinho. Ele é outro aí que chega na política e ele é governador de São Paulo, muita gente bajulando e o Tarcísio está se deslumbrando com isso aí. Ele pode ir à frente no plano, pode ser que dê certo o plano do Tarcísio aí, da maneira que ele quer. Tudo tem chance, tudo pode acontecer, mas acho que eu vou falar. Chance cada vez menor, viu? Porque ele está articulando contra o Lula e contra o bolsonarismo e o bolsonarismo não precisa de apoio de Globo, de apoio de mercado financeiro, de apoio de absolutamente nada disso pra conseguir muitos votos da extrema direita. Eles não precisam e o bolsonarismo faz uma coisa que nem a esquerda faz, nem a direita neoliberal, nem esse pessoal que está aí com o Tarcísio, que é o seguinte, ele se reinventa, o bolsonarismo reinventa a sua comunicação numa velocidade muito, muito, muito alta. Na esquerda pra reinventar a comunicação, nossa senhora, a esquerda pra sair dos anos 80 eu tive que ficar aqui falando no plantão Brasil, gente, entrem na era digital, o que deu um empurrão pra eles foi a pandemia, que eles foram obrigados, se não, eu vou falar, parte da esquerda estaria até hoje usando comunicação dos anos 80. Tem parte aí do governo Lula que até hoje usa comunicação aí achando que a gente está nos anos 80, 90. Esse pessoal não entrou na era digital, mas nem na era daquele computador de tubo eles estão, imagina a era do celular. É isso, viu? Eu peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!